Você deve estar com medo de contar Agora só depois, só no DVD, é claro Nesse espaço aconchegante, a dupla estava bem à vontade antes da gravação do DVD Cleiton e Camargo se prepararam por meses para soltar a voz no mais novo trabalho da dupla Que pelo ensaio reservava muita emoção A galera regravou muita música nossa, Gustavo, Na Hora de Amar, Jorge Matheus, você faz sentir saudade Então a gente tem que mostrar quem é o pai da criança, né? Porque a galera nova aqui, de 18, 27, 22 anos aí, não lembra que a gente gravou Na Hora de Amar em 98, né? Então assim, é uma música que fez sucesso duas vezes, fez sucesso com a gente em 98 Gustavo me regravou muito bem regravada, fez sucesso novamente A gente tem isso como um termômetro de quê? A gente se preocupou em fazer uma música boa de qualidade Então não vai ser diferente da agora pra frente com esse projeto e outros projetos a mais que saem por vir aí O tema do DVD Origens retrata parte da trajetória de sucesso de Cleiton e Camargo Quem esqueceu não chora, quem chora ainda lembra Quando se esquece rasga, não se abisca a agenda E aí vai! Didu, diretor do projeto, contou que as 15 músicas foram escolhidas pelos fãs Ainda este mês, elas começam a ser lançadas nas plataformas digitais Os maiores sucessos da dupla, em versões mais atuais, com a roupagem diferente Eu acho que o público vai gostar muito dessas novas versões Esse é o primeiro, Cleiton e Camargo Origens número 1 E tem projetos pra vir pra frente, número 2, 3 e 4 E se Deus abençoar, virá um projeto também de shows, Cleiton e Camargo Origens Últimos preparativos, pessoal posicionado, chegou a hora de contar as origens de Cleiton e Camargo O pessoal vai poder ouvir Cleiton e Camargo mais uma vez, num formato diferente, sem moderação Estartamos o projeto, agora segura que lá vem pedrada O vento sopra e muda tudo de lugar Coisas que só o tempo pode apagar Do seu amor já não consigo nem lembrar E você só lamenta e chora E diz que me adora E você só lamenta e chora